7h16, ND Notícias de volta. Hoje, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, esteve aqui na capital. Ele participou de um evento na sede da Fiesco, onde recebeu do presidente da Fiesco um documento com demandas do setor, demandas que, claro, passam por investimentos nas rodovias catarinenses. Geraldo Alckmin conversou com exclusividade comigo. Falou também dessas demandas e, claro, do novo projeto do governo federal apresentado esta semana de incentivo à indústria. Vamos ver. Rodô. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo à Santa Catarina. É uma honra entrevistá-lo para o nosso ND Notícias. Muito obrigado, Márcia. Quero cumprimentá-la e cumprimentar todos que estão aqui acompanhando no ND Notícias. Vice-presidente, o senhor recebeu hoje um documento do presidente da Fiesco, que fala basicamente sobre a nossa necessidade urgente de investimento em infraestrutura. Santa Catarina espera há muitos anos a duplicação da BR-470, que, aliás, eu sei que é uma das obras que mais recebem o recurso do PAC nesse momento. Também a duplicação da BR-280, tem a 285. Enfim, temos uma situação gravíssima no que diz respeito às tradas do Oeste, do Estado principalmente. Que palavras o senhor pode trazer de expectativa para que esses recursos que estão vindo, de fato, temos que ser justos? O governo federal atual mandou só no ano passado 1 bilhão e 300 milhões de reais. Eu sei que tem a previsão de 1 bilhão e 100 milhões para esse ano, mas os recursos precisam continuar vindo para que essas obras de fato aconteçam. O que o senhor pode dizer para quem espera essas obras de infraestrutura? Olha, Marcia, elas são necessárias, porque logística, boa infraestrutura, é desenvolvimento, a empresa gera mais emprego, reduz custo e segurança. Hoje, o acidente rodoviário é uma causa importante de maior bimortalidade. O presidente Lula priorizou no PAC a parte de infraestrutura. Este ano que passou o volume aplicado aqui em Santa Catarina foi quatro vezes e meia maior do que o ano anterior. Eu vou verificar. No caso da BR-101, ela é concessionada. Então, é encaminhar bem lá com a NTT para resolver os problemas da concessão e, nas outras BR, acelerar as obras. Nesse momento, o nosso grupo UNID se antecipou e está com um movimento chamado Oeste nos trilhos, que é um movimento que chama a atenção para a importância da construção de ferrovias, inclusive como uma alternativa a essa questão seríssima da infraestrutura precária das nossas rodovias. E há a expectativa de que no novo projeto da Ferroeste existisse um ramal entre Chapecó e Cascavel. Eu sei que também não é bem ligada diretamente à sua pasta, ao seu ministério, mas como criar estímulos para a construção de ferrovias que seriam alternativas para a nossa questão da malha viária? Eu entendo que nós temos que ampliar toda a logística. A logística rodoviária, com mais duplicação, mais faixas, segurança. Portuária, investir nos portos e não só no porto, mas no acesso ao porto. Aeroviária, esse é um dos modais que mais cresce. E ferroviária, o transporte de longa distância e valor agregado baixo, a ferrovia é o ideal. É o que tem de melhor. É o que tem de melhor. E até onde puder também, hidrovia. Incentiva a produção de energia limpa, leilões regionais, por exemplo. O que a gente pode esperar dessa nova modalidade? Todo estímulo, Márcia, a energia renovável, eólica e solar. Aliás, quero até trazer aqui em primeira mão, foi lançado o novo PADIS. Então, nós teremos aí mais de um bilhão de reais esse ano para reduzir impostos, para apoiar a indústria de semicondutores, chips, a área de TI e Floripa e o Estado de Santa Catarina está na vanguarda da área de tecnologia de informação e energia solar, fotovoltaica. Então, você vai ter um apoio grande. E nós queremos fabricar aqui placas solares, não apenas importar a placa solar, para fazer os parques solares. Então, esse é um setor que vai ter absoluta prioridade. Já representa hoje no Brasil, eólica e solar, 35% da matriz elétrica. E a solar hoje, 150 reais o megawatt hora, é a mais barata. Você pega a energia nuclear, está mais de 600 reais. Então, terá todo o estímulo do governo federal. Total. E é uma energia limpa que faz toda a diferença. Então, se você produzir através de energia renovável, você está descarbonizando. Você está ganhando aí crédito. Nós vamos ter no Brasil o mercado regulado de carbono. Então, você vai ter uma faixa. Aquele que poluir mais, precisa comprar um crédito de carbono para compensar. E aquele que é mais eficiente do ponto de vista energético, ele pode vender esse crédito de carbono. Falando em compensação, vamos entrar em um assunto polêmico, que é a questão da reoneração da folha de pagamento. Que começa esse ano, vai ainda escalonado, mas ela vai pesar no bolso. Principalmente aqui em Santa Catarina, de setores como calçadista, moveleiro. Que contribuição, que compensação o senhor pode dividir com os empresários desses segmentos para esse momento da reoneração da folha? Olha, Márcia, são três questões importantes aí, em termos de competitividade e ajudar o setor produtivo. O presidente fez uma proposta, que está no Congresso, sobre a questão da desoneração da folha, que ela é gradual e está aberta ao diálogo, para se buscar a melhor solução. Qual a preocupação que sempre se tem? É não ter déficit. Então, na votação do projeto lá no Congresso, era só o setor produtivo. Aí incluíram também municípios. Então, o impacto fiscal, que era de 9 bilhões, virou 18, porque incluiu também os municípios. E nós precisamos estar agindo com responsabilidade fiscal, porque se a gente atinge a meta de déficit zero, isso vai ajudar a queda da taxa de juros. E a taxa de juros ajuda todo mundo. Então, sobre desoneração da folha, o Congresso está voltando na outra semana, o governo está aberto ao diálogo para a gente ter aí uma boa solução. A outra boa notícia é a reforma tributária. Ela vai desonerar muito a indústria, ela vai simplificar e ela vai desonerar investimento e exportação. Santa Catarina é um estado fortemente exportador e é onerado com a cumulatividade do crédito. Então, você vai desonerar, vai dar uma competitividade enorme. As empresas vão exportar muito mais e também desonera investimento. Então, atrai investimento para cá. E a terceira é a política industrial. Nós estamos colocando 300 bilhões para a área de inovação. Inovação, e aqui é um estado onde pesquisa, digitalização está na ponta. Você vai ter recurso com TR. TR é abaixo da inflação. Para toda a área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Você tem também o Brasil mais produtivo para apoiar a micro, pequena e média indústria. E aí, o trabalho muito forte, muito importante do SEBRAE Nacional, que é presidido por um catarinense... Catarinense e o Catarinense e o Décio Lima. Exatamente. Então, nós fizemos uma parceria com o Décio Lima, o SEBRAE. É SEBRAE, SENAI, ABDI, BNDES. Então, 93 mil empresas vão ser visitadas. Vai lá o SENAI. O SEBRAE faz o diagnóstico. Olha, qual o problema da sua empresa? E aí faz o diagnóstico, faz o projeto e financia a digitalização, a modernização. E a outra é trocar as máquinas. Você vai ter um apoio do governo, chama depreciação acelerada. O parque industrial está envelhecido. Então, vai ter um estímulo financeiro com redução de imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido, chama depreciação super acelerada, para renovar as máquinas, gastar menos energia, ter mais produtividade, ter mais competitividade. Da onde vem o recurso para esse projeto que foi lançado essa semana e que já provocou um arborburinho no dia que lançou, a bolsa caiu? Enfim, agora tudo parece que já voltou ao normal e eu já vi algumas entrevistas do senhor falando num novo dinheiro, num recurso que não será do governo federal, mas será um novo dinheiro que virá do mercado. Como? Olha, Márcia, houve muita desinformação. Tanto é que depois dos esclarecimentos todos, a bolsa subiu e o dólar caiu. O mundo inteiro hoje procura apoiar seu emprego e sua indústria. Pós-Covid, todo mundo procura defender o seu emprego, a sua empresa, fortalecer a sua economia, os Estados Unidos coloca trilhões de reais lá para poder fortalecer a indústria verde, indústria renovável. Então, o recurso de onde virá? Ele virá do orçamento, já está previsto no orçamento. O que for crédito, você só tem equalização de taxa de juros para inovação, que é TR, e o BNDES tem sido muito parceiro e inteligente. Por exemplo, uma empresa de Santa Catarina exporta. Então, eu posso financiar em dólar. Eu financio, porque como ela recebe em dólar, ela está protegida. Se o dólar variar, ela também recebe em dólar. Aí você baixa os juros para 5%, 6%. Então, muita coisa vai ser lançada uma letra de crédito para a indústria chamada LCD. Como você tem a LCA, que é para a agricultura, a LCI, que é para o setor imobiliário. Então, LCT para a indústria. Você vai captar no mercado. Qual o estímulo? É que essa captação, o imposto de renda vai ser menor. E como vai ser o acesso a esse recurso e todo mundo vai ter direito, até pequenas indústrias? Então, micro, pequenas e médias indústrias, o Brasil mais produtivo a que eu me referi, a inscrição se faz pelo SEBRAE, pelo SENAI ou a BDI. Faz tudo digital. Então, se inscreve direitinho e tem acesso. As outras medidas, a FINEP publica editais. Ela publica editais e as empresas apresentam seus projetos de inovação. apresentam seus projetos para serem avaliados e diretamente também no BNDES. Temos uma reforma tributária, mas precisamos de uma reforma administrativa. Sua expectativa? Eu defendo, eu acho importante. Você sempre pode estar melhorando a eficiência do gasto público. Fazer mais com menos dinheiro. Então, vou dar um exemplo. Desburocratização. Nós somos um país que tem uma herança cartorial. Então, nós desburocratizamos. Vamos dar um exemplo. Exportação de frango para o Reino Unido. Tem um certificado de origem. Era papel, R$ 166,00 por guia. Nós, no meio do ano passado, mudamos. Tudo digitalizado, não tem mais papel. Não paga um centavo. Paga mais nada. Não tem taxa, não tem nada. Uma empresa importa, aqui de Santa Catarina, e exporta. Cada importação, uma licença. Cada exportação, uma licença. Você poderia ter 30 licenças no mês, às vezes. É uma licença só, flex. Você tem três anos de licença para importar. Ninguém mais pode pedir documento. Tem dois anos para exportar. Então, você dá por um período a licença. Portal único. O acordo de aéreo. Você importava. A carga vinha. Levava quatro, cinco dias para liberar no aeroporto. Estamos fazendo em 24 horas. Porque antes de sair de lá, já avisa a receita. Portal único do exportador. Acordos comerciais. Depois de 12 anos, foi assinado. Mercosul, Singapura. Está se trabalhando Mercosul, União Europeia. Comércio exterior é importante. E Santa Catarina sabe disso. Porque ela é campeã em termos de comércio exterior. E lá eles têm os portos mais movimentados do Brasil. Mas o senhor ainda tem a expectativa de que a reforma administrativa seja mais ampla e mais efetiva? Claro, claro. E necessária. Isso vai desde melhorar a carreira, evitar a burocracia, reduzir custos. Ela é importante. Vamos falar rapidamente de política. Avaliação do primeiro ano de governo Lula e seu governo. Sua relação com o presidente Lula. Já aproveito o gancho para perguntar essa questão. E a sua satisfação enquanto vice-presidente e ministro. Eu acho que encerramos o ano. O risco Brasil caiu de 254 para 137. O dólar que estava em 5,40 caiu para 4,90. O PIB que era para crescer 1%, acho que cresce 3% ou 2,9. A inflação caiu, especialmente a inflação de comida, que é o mais importante. A inflação caiu. O emprego cresceu, a bolsa subiu e a economia cresceu. Então, eu diria que foi um ano positivo. O que nós precisamos é fazer isso ainda mais forte e de maneira sustentável. Aí não tem mágica. Não tem coelho da cartola. É trabalho, trabalho, eficiência. Reforma tributária foi importante. O programa de política industrial vai agir na competitividade. Uma indústria inovadora, investindo na inovação. Uma indústria verde, descarbonizada, estímula a energia renovável. Uma indústria exportadora, apoiar a exportação. E uma indústria competitiva. E aí tem um conjunto de medidas para melhorar produtividade. A relação minha com o presidente Lula. Eu fui governador, ele era presidente. Sempre nos demos bem. Até fui com o presidente Lula, no primeiro mandato dele, para a China. Só foi um governador, aliás, dois. Eu e o Wellington Dias, na época, era governador do Piauí. Sempre nos demos bem, disputamos eleições. E é legítimo você disputar eleições. E estamos trabalhando. E a sua vida como vice-presidente e ministro? Vai bem, obrigada. Consegue conciliar tudo? Vai bem. A minha mulher reclama um pouco, mas vai bem. Eu gosto de trabalhar. E sua relação com o governo de Santa Catarina? Hoje estávamos aqui com a vice-governadora Marilisa Bem. O senhor tem relação com o governador Jorginho Mello? Ficou triste que o governador não veio, entendeu? Como é que é a sua relação com Santa Catarina? Fique tranquilo. Eu já fui governador, sei que a agenda não é fácil. Quando teve a enchente, eu o recebi lá em Brasília. Então, recebi a ele, o Espírito de Homem, os senadores, a bancada federal, a Ana Paula, que estava aqui. Então, o presidente Lula separa muito as coisas. Ele não é incapaz de discriminar quem quer que seja. Atende todo mundo, libera financiamento, faz obra. É republicano para valer. Então, vai muito bem. Obrigada também. A relação do governo federal com o governo de Santa Catarina. Não, e um estado maravilhoso como Santa Catarina. Vice-presidente, ministro, para fechar a Câmara toda do senhor, uma mensagem para Santa Catarina, por favor. Olha, primeiro agradecer, Márcia, o seu convite, a honra de estar aqui no ND Notícias. E depois ver que a reunião aqui na Federação das Indústrias foi muito boa, muito boa. Recebi todas as contribuições, vim aqui para ouvir a indústria de Santa Catarina. Estava também presente o comércio, lideranças. E nós vamos trabalhar para valer no programa da neo-industrialização. Indústria inovadora, todo o apoio no crédito, nas agências de fomento. Indústria verde com descarbonização. Nós vamos ter inúmeras oportunidades. Etanol, óleo vegetal, energia eólica, solar. Indústria competitiva. Então, reduzir custos da indústria, fortalecer a indústria. E indústria exportadora. É muito, Brasil é menos de 2% do PIB do mundo. Então, 98% do comércio está lá fora. Então, nós precisamos, além de vender aqui dentro, poder exportar. Muito obrigada mais uma vez. Um prazer enorme em revê-lo. Boa sorte para o senhor e até uma próxima oportunidade. Saiba que quando estiver em Santa Catarina, sempre tem espaço aberto aqui no nosso ND Notícias. Sempre será um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado. Até uma próxima. Tá aí, daqui a pouquinho a entrevista completa estará no nosso portal de notícias, o ND Mais, e amanhã também estará na edição impressa no nosso Jornal ND. Até agora.